Está escrito em Jeremias 18, presta atenção lá, palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo, dispõe-te, ou levanta-te, tem Bíblia que diz assim, levanta-te, sabia? Levanta-te, porquê levanta? Porque ele estava prostrado mesmo, estava desanimado, não é? Você tem alguma Bíblia que diz levanta-te? Mostra aí por favor, mostra lá, mostra lá, Olha lá, a outra versão, levanta-te, olha lá, dispõe-te, levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir o quê? As minhas palavras Quando você quer ouvir a palavra de Deus, você tem que ir aonde? É, a casa do oleiro Quando eu era menino, menino na obra já Aí a gente cantava uma música Eu quero ser Senhor amado Como um vaso nas mãos do oleiro Quebra a minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser O vaso novo Conheça Como um vaso Como um vaso Como um vaso Senhor amado Senhor amado Eu sou o vaso E tu és o oleiro Quebra a minha vida Quebra a minha vida Quebra a minha vida E me faça de novo Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Se você chegasse ali e estivesse na fachada assim ó, casa do oleiro, seria a coisa mais normal, mais verdadeira, porque esse oleiro aí, não é um homem, esse oleiro aí é Deus, e esse vaso aí é você, sou eu, somos nós. Deus, Deus criou uma situação, isso aí não é uma parábola não pessoal, Deus criou uma situação, para mostrar qual é o limite dele, é, que não existe o limite para ele, não, aí um doutor renomado, numa entrevista, numa televisão de ponta, disse essa semana, que fé que nada, o negócio é ciência, ele falou, vocês devem ter visto isso, pois é, gente eu arrepiei do outro lado, eu arrepiei, ele falava da vacina, ai eu queria tanto estar lá junto com ele, eu ia falar, doutor, é, qual é o efeito, qual é o efeito da, primeiro eu ia perguntar para ele, é, o que é vacina, o que é vacina contra o coronavírus, qual é a origem dessa vacina? é uma proteína, é uma proteína do próprio, com o vírus de um animal, do chimpanzé, de qualquer animal aí, que possa desenvolver isso, que para ele, para o animal, não tem efeito algum, é uma gripezinha, para o chimpanzé, é para o homem mata, então, o que que é a vacina, o que que é a vacina, vacina, nada mais é, nada mais é, do que a própria doença aplicada, para estimular anticorpos, no corpo que Deus fez, para ativar as funções, do corpo que Deus fez com as mãos, para imunizar, não pensa você, que a vacina é um remédio, que eles vão aplicar e matar o vírus, não, a vacina, só vai acordar, só vai despertar, o seu organismo, e esse organismo feito por Deus, que é complexo para o homem, vai desenvolver os anticorpos, ou seja, o corpo que Deus fez, desenvolve a sua própria cura, e o sujeito vem dizer, fé não, como fé não? ó doutor, espera aí ó, a ciência depende da fé doutor, a ciência depende da fé, porque a fé sabe que Deus fez o homem, o homem não evoluiu, o homem foi criado, é criação de Deus, o homem é criatura de Deus, se é ciência, então cria alguma coisa que mate o vírus doutor, não, não mata, o senhor vai provocar aquilo que Deus fez, com o propósito já de curar, e eu não tomei nada disso, o meu corpo produziu anticorpos, e eliminou o corona, o meu desenvolvimento, produziu por quê? porque Deus fez, Deus fez, quer me processar, fica à vontade, Deus fez, acabou, eu não tomei nada, Deus fez, é, ajoelhei meio de banda, meio torto, e falei, senhor, é agora, ele falou, cuidado nego, mas eu vou te curar, então, casa do oleiro, olha o tamanho dessa olaria, entendeu? e aí, levanta-te, ou dispõe-te, dessa casa do oleiro, e lá, te farei o quê? a igreja, ouvir? assim é a palavra, então, Deus está dizendo que, a casa dele, a olaria dele, não tem, não tem outro objetivo, a não ser, reconstruir, refazer, a palavra para você é a seguinte, se você ainda está aflito, preocupado, inquieto, se você ainda está, atribulado, aqui nesta casa, você será, reconstruído, refeito, Deus vai refazer, Deus vai reconstruir, e esse é o ano da reconstrução, de Deus, e o profeta, profeta, com certeza, o homem, Jeremias, deve ter ficado um pouco, preocupado, teoricamente, quem é maior? um sujeito que trabalha, numa olaria, ou profeta? Teoricamente, não é? E quem aprendeu com quem? Exatamente, exatamente, porquê? porque Deus criou a situação, Deus, Ele não cria nada em vão, de balde não, Deus, Ele prepara, situações, momentos, e através daquilo ali, Ele muda a vida das pessoas, tem gente, que veio hoje aqui, e nem sabe, como, nem sabe porquê, tem gente que estava decidido, a não vir hoje, e está aqui, porque Deus criou o momento, Deus criou a situação, e Ele falou, levanta-te, e se levanta-te, é porque o, o Jeremias estava, estava bem preocupado, com tudo que estava acontecendo, com aquele povo, e Ele já não sabia mais, o que dizer, aquele povo, e lá você vai ouvir, as minhas palavras, Deus podia falar, Deus podia falar com Jeremias, onde Ele estava, só que Deus, Ele empregou um método, chamado, audiovisual, você já assistiu, uma aula prática, o audiovisual, você vai ouvir, e vai ver, é, que aula, rapaz, aí lá vai o profeta, e o profeta, naquela, naquela, naquela ocasião ali, no tempo dele, não teve outro não, o Jeremias era o profeta, e Deus falou, o profeta, você precisa aprender, Deus, Ele, Ele é o professor, que pode falar assim, com todo mundo, quando você acha, que aprendeu tudo, você não sabe nada, a verdade é essa, a verdade é essa, e Ele então, o profeta foi lá, o Jeremias, eu tenho a impressão, que o olheiro, porque isso aí, não é parábola, o olheiro, o olheiro, deve ter visto, o profeta chegando, deve ter tremido, na base, quem sabia, que até os reis, tremiam, quando um profeta chegava, o profeta, ele dizia, quando entrava na cidade, chegava a notícia, lá o rei, o homem de Deus, está na cidade, o rei, ficava apavorado, será que ele veio trazer, coisa pesada para nós, ou coisa boa? entendeu? Quando o olheiro, viu o profeta, ele deve ter tremido, na base, vai ver se aquele vaso, não caiu, porque ele, o homem, rapaz, e, e Jeremias, na verdade, foi lá para aprender, foi lá para aprender, foi lá para encontrar, uma saída, para encontrar uma saída, normalmente, as pessoas, é claro, os filhos de Deus, eles, com o tempo, aprendem que, a casa de Deus, é casa de oração, que se deve, frequentá-la, para adorar, para agradecer, para glorificar, mas as bênçãos, vem, não tem como, naturalmente, e, aquele que busca, encontra, Jesus diz, aquele que pede, recebe, só que, imagino você, Elias, ou perdão, Jeremias, ele foi, obedecendo, uma ordem de Deus, e o oleiro, nem sabia, do que se tratava, deve ter passado, pela cabeça dele, ele veio, ele veio, fazer uma compra, de vasos, não é, ele veio adquirir, alguns vasos, ou ele veio, trazer uma, alguma palavra, para mim, não, não, ele foi, o que? O que, que é isso aqui? Foi ouvir, foi ouvir, quando você, vem a casa do oleiro, a casa de Deus, você vem para? Ouvir, mas, você escolhe, o que quer ouvir, ou, você aceita, o que ouve? Porque, se você, vai escolher, o que quer ouvir, não, quem falar, vai falar, que é Deus, que vai falar, é claro, o que vai mudar, a nossa vida, a nossa história, se colocarmos, em prática, e, e ele foi, segundo, a ordem do Senhor, mostra lá, por favor, e, descia, a casa do oleiro, a olaria, e, eis que, ele, o oleiro, estava, fazendo, a sua, obra, sobre as rodas, você já viu, como é que ele faz, vai, moldando ali, como o vaso, que ele fazia, de barro, se ele quebrou, ou estragou, na outra, na outra Bíblia, diz estragou, não é isso filho? mostra lá, por favor, sabe quantas Bíblias, eu tenho na cabeça, da minha cama, meu filho? você tem ideia? põe essa lá, e diz que quebrou, põe na outra lá, estragou, estragou, é, o que que é melhor, para você entender, nesse caso, quebrou, ou estragou? estragou, porque tem gente, que olha para a sua vida, que olha, para as suas, frustrações, decepções, tanta coisa, que aconteceu de ruim, no último ano, e nos últimos tempos, você não está fazendo isso filho, você não está fazendo isso, você sabia que você está na casa do oleiro, sabia ou não? o oleiro ligou para você, com os tijolos ele pediu para você, não, você não pode atender telefone na igreja filho, não pode, se toca direto, você não desliga, porque você não veio para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus, o que que você acha que é mais importante, que Deus vai te falar, ou que alguém vai te falar, se o presidente da república ligar para você, o que ele vai falar, é mais importante do que o Deus vai falar? me perdoa da igreja, mas é o que eu penso, tem pastor que faz programa com o telefone na mão, então, olha o que que ele disse, o vaso que o oleiro fazia, se ele estragou, ou quebrou, estragar é mais fácil, não é? é mais fácil ou não? é mais fácil, mas quebrar, como está falando de gente, como está falando de pessoas, está falando de você, o vaso é você, o vaso sou eu, estragar, a gente entende, que as coisas, deram errado, que, que há, há situações, que não se podem, reverter, pelos recursos próprios, gente que não tem cura, gente que teve o projeto frustrado, aquela, aquela senhorinha, aquela vovozinha, não sei se foi nessa, acho que foi na outra reunião, se eu não me engano, eu, eu lembrei da bispa na hora, porque, quando a gente viaja, quando chega a bispa, nem entra em casa, ela vai direto, correndo para os netos, eu não sei se a bispa viu, ela estava vindo para cá, a vovozinha pegou lepra, e as filhas, não deixou mais os netos, chegarem perto dela, medo de contágio, e ela começou a assistir na televisão, eu fico pensando, o tamanho desse milagre, para essa mulher, de Maringá, Paraná, ela ligou a televisão, e começou a assistir lá, ela falou, Senhor, não posso mais abraçar meus netos, não posso ver meus netos, não posso chegar perto, ela mesmo concordava com isso, e Deus a purificou, da cabeça aos pés ali, quando é que vale isso? Olha lá, e hoje ela pode abraçar os netinhos, imagina a tristeza, a angústia dessa mulher, não poder chegar perto dos netos, e das filhas, ela estava estragada, não estava igreja? Estava, é, por isso, essa palavra, o vaso estragou nas mãos do oleiro, é isso, você sabe o que sugere isso aí? Sugere que mesmo um crente, mesmo uma pessoa, pode ter problemas, e problemas graves, você sabia disso? Às vezes eu ouço pastores, bispos, pregadores falarem, quem é de Deus, não pode ter problema assim, assim, não sabe o que está falando, ou não lê a palavra, ou não entende a palavra, quem é o vaso ali? e quem é o oleiro ali? e o vaso estragou aonde? na mão do oleiro, mesmo na mão de Deus, você pode ter problema, só que, Deus refaz a sua vida, Deus reconstrói a sua vida, Deus permite certas situações, o vaso não estava nas mãos do oleiro? o que aconteceu com o vaso? estragou, é, mas ele fez um outro vaso, segundo bem o quê? se tivesse tirado foto antes, alguém ia falar, não, esse vaso não é o mesmo não, quem olhar para a sua vida, vai dizer, essa aí não é a mesma pessoa não, essa não é a mesma pessoa, aliás, eu vi hoje aqui, ô diretor, se você tem imagem, não sei se foi nessa reunião, uma senhora que estava na Cracolândia, eu vou mostrar um vaso, em sol, sol pó, olha lá, aproxima aí filho, olha aquele vaso ali antes, aquele vaso ali antigo, é aquela mesma pessoa, do lado do homenzinho de preto, que tem ali, ele parou, ele está traduzindo, o que eu estou falando, o homenzinho, olha lá, o homenzinho, você estutou esse negócio aí, essa língua, foi? foi? olha lá, aquela mulher, do lado do homenzinho, ele está ali em cima, esse homenzinho, eu não conheço esse rapaz, conheço, eu tenho que ver ele de perto, olha lá, aquela mulher, do lado ali, é o segundo vaso, o primeiro que quebrou, que estava quebrado na emenda, é aquele outro lá, estava todo rachado o vaso, quando o vaso está muito trincado, tem que fazer mesmo, filhinha, eu não sei se ela está por aqui, mas me perdoa, mas aquele vaso lá, estava derrubado, não estava? estava na Cracolândia, na Cracolândia, não é que ela falou, não foi? Cracolândia? Agora está bonitão, vaza lá, hein? Por quê? Porque, porque veio a casa do olheiro, e aí, o olheiro trabalhou, então, se eu para, o homenzinho para, olha lá, Deus abençoe você, homenzinho, eu estou falando homenzinho, porque botaram a imagem, bem pequenininha sua, entendeu? Só que você deve ter, os seus metros setenta, oitenta, não tem problema, mas aí, o vaso estragou, nas mãos do olheiro, o vaso estragou, onde mesmo igreja? sabe o que eu estou pensando aqui? O ano passado, você não teve problemas, porque estava, fora das mãos de Deus, não? você não teve problemas, porque Deus não estava mais com você, não? Tudo tem um propósito, se alguma coisa estragou na sua vida, pode estar certo que, a reconstrução vai acontecer, vai acontecer, e a ótica de Deus, é perfeita, Deus usa óculos, Deus enxerga de perto, e de longe, muito longe, e se eu disser que, como Ele está em todo lugar, Ele está enxergando sempre de perto, não é verdade? Ô bispo, como é que Deus enxerga de longe, aliás, Ele disse que eu sou Deus de longe, e de perto, Ele enxerga, Ele enxerga, de perto, o tempo inteiro, porque Ele está perto de você, está perto de mim, Ele está perto do telespectador, do ouvinte, não é verdade? Do internauta, é? Deus é onipresente, olha lá, acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Quer dizer, Ele é Deus de perto, e Deus? Eita Deus, que ótica, que visão, hein? Por que você está falando de ótica, de Deus, de visão? Estou falando porque, o olheiro fez o vaso, de maneira, que viesse a agradar o quê? Olha lá, mostra lá, mostra a palavra irmão, olha lá, Ele tornou a fazer o vaso, segundo o bem, o quê? Ele decidiu, eu vou fazer um vaso, esse, do mesmo barro, eu vou fazer um vaso, que vai encher os meus olhos, e Ele fez um vaso perfeito, segundo a ótica dEle, a visão dEle, amém? perfeito, do jeito que Ele achou melhor, então, não tem que ter, preocupações negativas, não temos que andar inquietos, não temos, que ficar desesperados, igual o mundo está, não, e agora a televisão, embestou de novo, só fala em desgraça, só desgraça, essa semana, eu vi uma, uma estatística, como eles queriam mostrar, que o coronavírus, está matando mais, do que essa ou aquela, eles botaram assim, coronavírus, matou tantos por cento, câncer de pulmão, tantos por cento, você deve ter visto, mas por que câncer de pulmão, câncer só dá em pulmão, então, por que a televisão botou, vocês já tem visto isso aí, eles pensam que, quem está do outro lado, é burro, eu falei para o bispo, eu falei, que história é esse câncer de pulmão, não tem câncer de, de fígado, câncer disso, daquilo, de próstata, câncer de, de mama, por que botou câncer de pulmão, porque se botasse câncer, superaria em muito, com a Covid-19, não é doutor, entende o que eu estou falando, aí botou câncer de pulmão, aí ninguém pode, ninguém pode questioná-los, porque eles estão falando câncer de pulmão, mas por que tem que comparar com câncer de pulmão, compara com câncer em geral, espera aí, vocês estão pensando que todo mundo é desto, vocês querem assustar o povo, amedrontar o povo, o povo tem que se precaver, se resguardar, se prevenir, mas não tem que ter medo, porque o amor de Deus, lança fora o medo, está escrito, não ponha medo no povo não, estou falando o que está escrito, quem quiser me perseguir, pode perseguir, estou falando o que está escrito, então, você não tem que ter medo de nada, você tem que confiar em Deus, e orar, e buscar, e se converter dos maus caminhos, é isso, olha o que diz a palavra, o vaso estragou aonde? eu e você estamos nas mãos de Deus, mas tem hora que, tem hora que a nossa alma, ela fica tão, tão triste, não é verdade, tem hora que a gente começa a olhar os projetos assim, dá até vontade de descartar aquele ali, aquele outro, esse aqui estragou, às vezes os nossos planos, os nossos projetos, parecem mais frutas maduras, aí você fala assim, você faz, deixa eu priorizar isso aqui, porque esse aqui estragou, mas não estragou, estragou, mas o olheiro, já está com a mão na massa, é, esse negócio de mão na massa, é conhecido, está com a mão na massa, eita Deus maravilhoso, obrigado Senhor, está com a mão na massa, essa foi boa, estragou, mas o olheiro, já está com a mão no barro, na massa, é, você consegue imaginar, a ótica de Deus, a visão de Deus, porque, Ele faz o vaso, como bem, olha lá, lhe parece, ou seja, perfeito, você já leu uma palavra, que diz assim, tudo fez Deus formoso, da Eclesiastes, 3, e 11, tudo fez Deus, ok igreja? o que quer dizer formoso, igreja? perfeito, alguém falou bonito aí, Jesus é formoso, igreja? Senhor formoso é, Tua face eu quero, pois cabeças, neste lugar, Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça, que linda essa música, essa é do meu tempo, essa é do seu tempo também? A gente cantava antigamente aqui, quando você tinha 10 anos de idade, eu cantava ela, é verdade, você lembra? Sim senhor, lembro, até que, hoje está mais difícil eu cantar, naquela época, até que dá para levar até o fim, Rogerinho tinha 10 anos de idade, foi assistir uma reunião minha, faz tempo, faz tempo, não tinha que falar isso não, pelo amor, não entra nessa não irmão, faz tempo o que rapaz, foi ontem? Pouco, você esqueceu de botar o pouco, faz pouco, e ficou vermelho, hoje era, daqui a pouco, vamos cantar ela, daqui a pouco, pessoal, tudo fez Deus formoso, como a palavra é extraordinária, não é igreja? Eu acordei de madrugada, fiquei lá, na palavra, eu tenho a Bíblia, no celular, aí eu leio, vou printando ali, aí estão lá as mensagens, é alimento mesmo, não é? tudo fez Deus formoso, no seu devido, tempo, também pôs a eternidade, no coração do homem, sabe como não gosta de morrer? quem sabia? um ou outro doido, e tem uma pesquisa que diz que, a maioria que, que se suicidou, fizeram uma pesquisa, um estudo, o sujeito, depois que decidiu morrer, e praticou, ele quis voltar atrás, não conseguiu mais, é verdade, ninguém quer morrer, Deus botou a eternidade, no coração do homem, só que, não é que, convivendo com, com essa problemática toda, não, a eternidade, é no paraíso, é onde, não haverá choro, mais, amém igreja? aliás, está lá em apocalipse, e ele, limpará dos seus olhos, toda lágrima, enxugará, não é? dos seus olhos, é isso meu filho? e lhes enxugará, dos olhos, toda lágrima, e a morte, já não existirá, para quem, para quem não gosta da morte, você gosta da morte igreja? não gosta não? como é que é a morte, será em? na roça, tinha um veinho, que falava que a morte, era um galo pelado, bebe nada, eu só sei, que ninguém gosta da morte, quem não gosta da morte? mas, você acha que eu já passei, pelo vale da sombra da morte? Deus botou a eternidade, no coração do homem, não é? ou seja, quem reconhecer Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador, e o invocar, esse não vai morrer, vai viver eternamente, amém? é isso, então, Deus fez tudo perfeito, e, mas por que, que o senhor foi lá, no Eclesiast, para mostrar, que Deus fez tudo formoso, bom, de novo lá, filha, deixa eu ver, se é tudo mesmo, tudo fez Deus, o quê? e esse, e esse olheiro é Deus, então, aquele vaso, foi feito o quê? perfeito, perfeito, Deus está dizendo, alguma coisa para nós, não está? Ele está dizendo, eu vou reconstruir, a sua vida, mas, não vai ser como a de antes, não, não vai ser, o, o salmista, estava lutando, por dias melhores, na vida do povo, de Sião, de Jerusalém, no Salmo 126, e, e de repente, Deus manifestou, e mudou a história deles, Deus, Deus entregou, tudo o que eles queriam, mudou tudo, mudou tudo, derrotou os inimigos, aí ele disse assim, quando o Senhor, restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, é, eu, eu, essa semana, eu, eu, eu chorei, eu comentei com a bispo, eu recebi uma mensagem, no meu telefone, eu recebi uma mensagem, no meu telefone, lá de Minas Gerais, eu nem sei como é que a pessoa conseguiu, meu telefone, uma mãe desesperada, um filho, de uns 20 anos, assim, 21 anos, o filho estava com depressão, tentando suicídio, e, e, e ela vinha a hora que ele ia morrer, e, e ela mandou uma mensagem, no celular, no ano novo, agora, no último dia do ano, ela falou assim, desculpa apóstolo, eu consegui o seu telefone, eu estou, eu sou uma mãe desesperada, meu filho, assim, 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 está nesse estado, aí, eu, eu, eu comecei a orar, orei, gravei, mandei para ela, no dia seguinte, ela, ela retornou, dois dias depois, e ela falou assim, no áudio, apóstolo, eu ainda estou com o seu número aqui, e eu estou como quem sonha, peraí, 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 ela falou, aquele, aquela, aquela palavra que o senhor mandou, o meu filho, o meu filho manifestou dentro de casa, e quebrou tudo, ela falou, e quando voltou, voltou um novo homem, foi embora o mal, ela falou, eu estou como quem sonha, apóstolo, como quem sonha, eu falei, a senhora não vai revelar, quem deu o meu telefone, ela falou, o bispo não vai gostar, não é o bispo daquilo, eu falei, deixa para lá, o importante é que seu filho está liberto, puxa vida, tem tanta gente que está assim, essa vovó mesmo de Maringá, quando ela está com os netinhos lá brincando, ela deve ficar como quem sonha, não é? foi aquele show, eu posso até chorar, mas eu sei que Deus vai me restaurar, vai reconstruir a sua vida, eu posso até gemer, e ser humilhado, como foi esses dias, por esse policial, falou essa besteira, chamando de ladrão, e outros, que usaram palavras racistas, você deve saber disso, você deve ver isso na internet, palavras racistas, e ainda dizem que racismo é crime nesse país, você já viu alguém ficar preso por racismo? então, eles ficam preocupados, porque, Deus me deu uma fé, uma esperança, hoje eu me permiti, empregar um verbo, que as pessoas não conhecem, eu falava de esperança, na reunião da manhã, eu falei, a esperança, que Deus quer, não é a esperança, do verbo esperar, mas do verbo esperançar, você conhece isso aí? ou seja, esperar, todo mundo espera, mas a esperança, em Deus, é a certeza, de que Ele vai fazer, de que Ele vai se manifestar, de que Ele vai mudar, então, às vezes, mesmo estando nas mãos de Deus, é possível que, algum plano, algum projeto, alguma coisa saia errada, por nossa culpa, igreja, mas se a gente entender, que Ele é o olheiro, e nós somos apenas barro, apenas servo, apenas barro, somos um vaso, Ele vai fazer o vaso, do jeito que Ele achar melhor, vai, perfeito, Ele vai fazer o vaso, que vai encher os olhos, dele, uma vez, Ele fez um vaso, e deu o nome, de Jó, e numa das reuniões, com os filhos dele, o diabo, apareceu no meio, o diabo, sempre aparece no meio, não é? Pão, bicho, bicudo, não é? o diabo é o chamado, penetra, ele vai na festa, que não é dele, não é verdade? E, Deus falou, você veio de onde? Ele falou, estava rodeando a terra, por aí, aí Deus falou, você viu meu servo, Jó? porque ninguém há na terra, ninguém há na terra, o quê? Semelhante, a Ele, olha que vaso, que Deus fez, Jó estava nas mãos de Deus? Ah, mas, a partir dali, muita coisa, ou quase tudo, né? estragou na vida dele, teve uma hora, que ele, estava tão desesperado, tadinho, ele até falou, eu já não tenho mais esperança, mas eu, eu vou manter, o meu procedimento, quer dizer, eu não vou mudar, eu vou continuar com ele, e no final das contas, Deus deu a ele, mais 140 anos, se eu não me engano, de muita prosperidade e paz, neto, bisneto, tataraneto, depois tataraneto, é o quê? Você que entende esse negócio aí, missionário, bispo, bisneto, tataraneto, e depois, como é que chama, alguém falou aí, misericórdia, eu só sei que Jó, ele viu os filhos, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos tataranetos, não sei o quê, neto, não sei o quê, mas neto, e neto, e lá vai neto, e não para mais com o neto, e Jó viveu mais 140 anos, depois da pandemia, essa foi boa, depois da pandemia, mais 140, só de vitória, que coisa, pinta neto, hexaneto, septaneto, heptaneto, aptaneto, é muito neto, um abraço neto, o neto falou em mim, essa semana lá, ele falou lá, ele falou assim, o apóstolo está mandando o povo, até em mim, é o negócio do programa dele, ele falou, é que eu estou falando de neto, no meio de você neto, então, que vaso é aquele, trincou todinho, o Jó, mas ele falou, eu vou defender o meu procedimento, e Deus o restaurou, mudou a sorte, não foi? Então, igreja, Deus falou assim, nos Jeremias, filho, põe aí com o homenzinho, está cansado já de fazer sinal, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se ele estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem, ele apareceu, então veio a palavra, então veio a minha palavra do Senhor, não poderei eu fazer, de vós, como fez este oleiro, ó casa do Braz, ó, de Israel, de Israel, não é? Não, porque nós estamos aqui na, na olaria daqui, mas tem gente que está na, na África, no Brasil, e outros, em Portugal, o bispo de Portugal, mandou uma mensagem para mim ontem, antes de ontem, Ele é português, apóstolo, aqui é o Fernandes, um beijo para Portugal, que está assistindo a gente, mas aonde tiver um vaso, Deus vai restaurar, Amém, 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 Sou o vaso, ex-roleiro, amando em mim mesmo, me refaz, se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor, sou o vaso, ex-roleiro, me preencha por inteiro, um eternamente dependente de ti, Senhor, Amém, igreja, Deus, Ele, Ele está falando conosco aqui, esse vai ser o ano da reconstrução, Amém, igreja, Amém, Amém,